A coisa mais linda de Deus, ó, rosa, amarelo, laranja, vermelho, diversos tons de vermelho, vinho, isso aqui são crista de galo, nós vendemos essas mudas, ó, parece um veludo, são muito lindas mesmo, a crista de galo. Aqui é um canteirozinho delas, né, nós vendemos aí pela internet, você pode comprar aqui na nossa região da Baixada Santista, dá uma olhadinha no nosso blog produtosjardindoeden.blogspot.com, você vai ver a nossa coleção de mais de 300 espécies de plantas que negociamos aí pela internet, tá ok? E essa aqui chega até um metro e meio, essa planta, muito bonita, olha quantas flores vão dando. É uma coisa linda de Deus, essa é linda, né? E aí E aí E aí E aí